E aí galera do canal Índio Gigante WSRN, eu sou o WS, criador de galo e galinha índio gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. No vídeo de hoje pessoal, vou falar pra vocês sobre uma coisa que é muito, muito, muito lindo de se ver em uma criação de galinha, seja ela de qual raça for, no meu caso aqui das minhas galinhas índio gigante, tá bom? E eu quero compartilhar isso aí com vocês, porque é algo que me deixa muito, mais, muito, mais, muito feliz. Pessoal, você que chegou agora, ainda não é inscrito no canal e quiser ver mais dessas aves aqui, mais vídeos dessas aves aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like também pra fortalecer o canal. Se você é criador de galinha, coloca aqui nos comentários algo que você acha lindo também de se ver em uma criação de galinha, seja ela qual raça for, se vocês também estão passando por esse sentimento que eu vou passar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Como que tá a fase aí de desenvolvimento da sua criação, do seu criatório, seja de índio gigante, seja de polaco gigante, galinha caipira, galinhas ornamentais diversas aí. Fala pra mim como que tá a criação de vocês aqui nos comentários. E também deixa a sua opinião de como que você tá vendo aí a evolução da minha criação. Você que já é criador de índio gigante ou não, né, só admirador aqui dos vídeos, se é inscrito há muito tempo aqui no canal, coloca. Se você lembra como que era a criação há um tempo atrás, como que você tá vendo hoje, né, a evolução aqui das minhas aves, vocês que são inscritos há mais tempo, né. Pessoal, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, qual é a coisa mais linda de se ver em uma criação de galinha? É, pessoal, a coisa mais linda de se ver, assim, na visão de um criador, na minha visão, no meu ponto de vista, é quando você consegue ver os resultados que você vai conquistando ao longo do tempo da sua criação. É, pessoal, eu acho isso incrível, acho isso muito lindo. Toda vida que eu venho aqui, ó, olhar pra essas aves, eu tenho essa sensação, sabe, de tá chegando, é, próximo, ou pelo menos já ter um norte da onde eu quero chegar na minha criação. É, vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, esse galo aí, ó, um galo muito completo aí, é, de acordo com o que o pessoal busca, é, dentro do mercado do índio gigante. Um galo de 1,13m, filho de um galo de 1,20m, um galo aí, ó, com bico curvadinho, bico médio, ó, Grosso, barbela destacada, cabeça bem arqueada também, ó, cabeça boa, alongamento de pescoço, doço e canelas proporcionais. Olha só que bacana, uma cor bonita, um vermelho, ó. É, o único defeito desse galo aqui, pessoal, é, da característica que muitos criadores aí, é, não gostam, né, que é o rabo alto, ó, ele tem um rabo bem alto, um galo que agora que tá enxugando a muda, é um galo que eu tô vendo que é um galo bem, é, ativo, né, quente, já tá começando a pegar as galinhas. Eu tô começando a ter um norte da onde eu quero chegar na minha criação de indigante. Eu já tenho os meus indigantes na minha cabeça, de como eu quero eles. E pra fazer não é fácil, leva tempo, mas agora eu já tô vendo o norte, já tô vendo que tô tendo alguns resultados, por causa justamente dessa matriz aqui, ó, a minha galinha principal do canal. Logo, logo eu vou tá falando pra vocês o nome das, colocando o nome nas aves e passando pra vocês, pra gente começar a chamar as aves pelo nome. É, deixa eu tentar afastar ela, ela pra ali, pra, pra dar pra gente ver melhor. Pronto, agora o galo saiu. É, essa, essa franga aqui do meio, pessoal, tá na baia do meio, atrás dessa daqui. Pronto, aquela lá mais grossa, tá bem no meio. É, é, eu considero ela aqui a minha galinha principal do canal, porque ela tem a cor que eu gosto, a morfologia muito bacana. Ela é uma franga grossa, ó, o rabinho ali dela é reto, as encaixada, é, cabeça dela é muito boa. Eu acho que eu vou ter que ir pra ali pra filmar ela melhor. Deixa eu ir lá, pessoal. Senão a gente não vai conseguir ver ela da forma que eu queria. Eu queria filmar dali porque pega as três aves, mas ela tá se escondendo. É, ó, olha que cor bonita, pessoal. Qual é o Mil Flores que eu gosto? Eu gosto, ó, é uma galinha Mil Flores, ó, três penas em uma, em uma, três cores em uma pena só, né, com a base, é, alaranjada, né, um marrom mais claro. No meio da pena é um, um preto, né, no formato de um V. E o branco na ponta aí, formando aquela, fazendo aquele desenho de uma gotinha de água, né. Só que é, 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 ela é uma Mil Flores mais estourada pro branco. O que isso significa, WS? É uma, uma galinha Mil Flores que tem muito, muito, muito mais penas brancas do que outras Mil Flores mais tradicionais, que tem uma cor mais fechada, mais parecida com aquela da líquida. Já, já eu vou mostrá-la pra vocês. Olha a cabeça dessa galinha, pessoal. Olha a barbela que ela tem. Bico curvadinho, muito cabeçuda, é, é, é uma, uma matriz top mesmo, que, e o único defeito dela, né, de quebra sempre, a, é difícil você ter uma ave completa, é, com todas as características que você gosta, o barbiludão aí, ó, é, é, é que ela não é tão grande, pessoal, ela mediu 92 centímetros quando franga, eu acredito que hoje não, se esticar muito, eu acho que não, mesmo assim ainda não chega mais nos 92, mas olha a filha, que ela soltou, pessoal, praticamente idêntica, e ela, e a filha tem 95, tá, filha dela com o Cacá, o Cacá que foi um dos galos principais também aqui do canal, aquele galo prata, quem é mais antigo no canal conhece o Cacá, vou estar colocando foto dele aí no vídeo também, pra vocês poderem ver, é filha dela, e olha como saiu a cor bem parecida, que é justamente a cor que eu gosto, então já consegui replicar uma franga igual a ela, mesma cor, vai formar muito essa franga agora que eu viro postura, vai descer mais barbela, vai mudar bastante, porque essa daqui também mudou muito, ela nem sempre foi assim, tá, pessoal, conforme vai passando o tempo, depois da primeira muda, né, primeira postura e primeira muda, elas quando voltam, voltam bem mais caracterizadas, né, com a barbela maior, mais carcaçuda, ó, essa aqui é, dá pra ver aí no vídeo que é bem franga ainda, e abriu postura agora, já tá com o barbeludo, não sei se ele já vai tá enchendo os ovos, porque ele tá voltando da muda, é, perdi bastante ovo de janeiro pra cá, pra final de, de março, começo de abril, e agora os últimos ovos que eu colhi, né, colhi toda a postura dessa galinha que eu colhi, vou estar colocando na chocadeira, é, na verdade já coloquei, falta só fazer a ovoscopia, ver se tá enchendo, se tiver enchendo é porque ele já, ele já vai tá bom aí pra, pra começar a reprodução com as galinhas, e aí é só esperar, voltar novamente a postura dela, é, voltar a postura das outras galinhas também que entraram na muda, tem outro galo também aqui na criação que tá na ativa, e aí acredito que na próxima postura, na próxima postura das galinhas eu já vou tá conseguindo enviar alguns ovos pra o pessoal aí que tá aguardando, principalmente o pessoal que tá lá no grupo da rifa, daqui do canal, né, que vão ser os primeiros a receber ovos, daqui da criação, como é que eles vão receber, pessoal, lá na rifa, é, cada número é 15 reais apenas, você vai comprando ali os números, e vai rolando sorteio, e aí a gente, quando acaba o sorteio a gente abre uma nova edição, e vai fazendo novamente, o pessoal vai ajudando, sempre ajudando, quando o participante completar 50 números adquiridos, juntando todas as edições que ele participou e não foi sorteado, é, ele ganha automaticamente uma dúzia de ovos aqui da criação das aves que tiver em produção, então, algumas pessoas já estão próximas aí dessa marca de 50 ovos, de 50 números comprados sem ter sido sorteado, e alguma pessoa já conseguiu atingir essa pessoa que vai receber a primeira dúzia aqui da criação, então se você quiser também participar lá da rifa, né, tá comprando aí os números é, pra poder ganhar dúzia de ovos, ou até mesmo ser sorteado lá na rifa, aí vai tá o link do grupo aqui na descrição do vídeo, e também nos comentários fixados pronto, consegui mostrar a franga pra vocês, agora eu vou mostrar dali, onde eu tava filmando porque dá pra pegar as 3 galinhas, mil flores aqui da criação, deixa eu vir pra cá tem outra também, tem a Pit, mas ela tá em, ela tá, tinha entrado em período de choco então eu coloquei ela em outro ambiente pra tirar o choco dela então é o seguinte pessoal, a coisa linda de ver na criação de galinha é quando você consegue ver o resultado, né, quando você consegue ver aquilo que você planeja dando certo, graças a Deus aqui na minha criação é isso que eu tô começando a ver, já consegui replicar uma galinha com a cor da galinha que eu mais gosto, tem essa outra mil flores aqui que é uma mil flores mais bem marcada, né, que tem a cor primária mais visível que é o marrom, você vê aí também tem um pouco de penas mais estouradas pro branco ali perto da cabeça, na ponta da asa, mas a cor mais tradicional do mil flores é essa cor aqui, só que mais completa pelo corpo, né, até o pescoço mas a gente pode trabalhar também aquilo que a gente gosta mais e a cor que eu mais gosto é aquela lá, da minha galinha principal do canal e da filha dela e eu vou conseguir replicar mais. Esse galo pessoal é galo muito completo também, não tem linhagem mil flores então, tô raçando aí, já racei com a minha galinha principal do canal, vou ver se encheram os ovos, se os ovos estiverem cheios, não sei se vai sair muitos da cor dela porque ela é uma galinha recessiva pessoal, todo galo que eu coloco com ela, a maioria dos pintinhos sai da cor do galo, né, isso foi o exemplo também do galo de 1,20m que eu racei nela e saiu praticamente todos os filhos da cor do pai e como esse daqui também não tem sangue mil flores eu não sei como é que vai sair os filhos aí, eu acho que vai sair muito, também como ele tem uma cor vermelha, o vermelho ele recebe bem aí o mil flores né, ele recebe bem o mil flores, eu acredito que eu possa ter surpresas boas, se Deus quiser então logo logo vou estar disponibilizando, olha que coisa linda pessoal, 3 galinhas com as características parecidas com as que eu quero, ó, tá bom? tem um galo da linhagem delas, né, irmão dessa do meio e irmão dessa daqui também porque elas são irmãs, as duas são filhas do Caleb, irmãs do Kaká e é tio da outra lá do canto, ó a filha da do meio, só que ele é caboclo, não nasceu mil flores, é filho do Caleb também mas ele tem probabilidade de jogar mil flores, mas não quis jogar ele nelas porque eu quero muito aproveitar o racial desse galo aqui, que é fantástico, né, tem o filho dele que eu tô fazendo o acompanhamento, que é o Mega, também o Mega tá ficando muito, muito, muito diferenciado, logo logo vou estar fazendo o vídeo dele aí de 7 meses, algumas pessoas já tem acompanhado aí no canal o desenvolvimento do Mega e eu posso falar pra vocês que ele tá surpreendendo demais, é filho desse galo aqui barbeludo com a galinha barbeluda aqui da criação, que tá lá na outra parte da criação, tem esse galo aqui pessoal que eu tô fazendo o tratamento dele de ronqueira, já postei o vídeo aí mostrando como é que eu faço o tratamento, ele já tá bem melhor pessoal, mas ainda tá em observação, agora ele tá sozinho, olha o bico dele como é curtinho, curvado, grosso, cabeçudo, é um galo muito grosso, rabo pra baixo, tá enxugando muda, esse daqui é o que tá com a muda mais atrasado, tá muito cartuchado ainda, já o barbeludo já tá bem mais avançado, já tá mais ativo na verdade também, apesar de que aqui do lado do pescoço dele tá bem falho ó, mas ele já tá bem mais ativo do que eu acabei de mostrar pra vocês, já tá pegando aí as galinhas, o outro, esse outro que eu acabei de mostrar, ele tá mais frio né, ele tá sentindo mais a muda, lindo lindo né pessoal, olha que bacana, você ter a sua criação, aves que te proporcionam chegar em um patamar que você deseja né, e essas três galinhas aqui, mais a Dora e a Pitty, tô tirando o choco dela, delas duas né, são aves que eu tô botando muita, muita confiança de que vai me trazer um degrau a mais rumo ao objetivo que eu quero alcançar, e se você quiser chegar onde é esse objetivo, onde é que eu quero chegar com a minha criação, se inscreve aí no canal pra poder acompanhar, tá bom pessoal? Olha aí quem mais tá tendo aí na criação uma coisa linda de se ver né, o rumo ao norte da criação onde vocês querem chegar, ou se já chegaram né, coloca aí nos comentários que eu quero saber de vocês e o que vocês estão achando aqui das aves da minha criação, beleza? Isso foi mais um vídeo aqui do canal Índio Gigante WSRN, o índio gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, que Deus abençoe cada um de vocês que assistiram até aqui, e até a próxima, valeu! Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, e aí sempre que eu colocar um vídeo novo no canal, o YouTube vai te notificar, vai enviar os vídeos pra você, e aí você não vai perder mais nenhum vídeo aqui no canal Índio Gigante WSRN, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo!